O nosso comentário diário para as redes sociais. Meus amigos, senhoras e senhores, eu vi nas últimas horas um crime cometido por um verdadeiro animal, um bandido que entrou numa casa no bairro da Guanabara e, além de roubar, acabou violentando sexualmente uma senhora. Uma monstruosidade. E fugiu. Montaram pela polícia militar uma operação gigantesca, inclusive, com o uso de um helicóptero, várias viaturas, pessoas entrando na mata da área de preservação do Tinga na tentativa de prender o criminoso. Digno de aplausos a missão. Mas me chamou a atenção o seguinte. Horas antes, um homem tinha sido assassinado, também em Belém, e outros crimes com o mesmo potencial do que foi cometido pelo tal tarado ladrão e que entrou na mata. Por sinal, esse ladrão, esse tarado, ele conseguiu escapar. Ele não foi preso, apesar de todo o aparato montado para detê-lo. Mas, voltando, quero dizer que tem momentos que não dá para entender a nossa polícia. Como é que, para pegar um tarado, se monta um aparato até com o uso de helicóptero, que é satisfatório em decorrência do crime. Mas, por que que não se monta um mesmo aparato para prender o assassino do filho da Dona Maria? Crime também, até mais grave, porque é uma vida que se perde, ou delitos mais graves, que são cometidos, assaltos a estabelecimentos, coisas assim, não se monta nenhum aparato com o helicóptero. Mas, parece que alguma coisa não está funcionando nesses comandos da polícia militar por aí. Ou, alguns comandantes têm mais privilégios em cima de outros com o uso até de helicóptero. O certo é que nos parece que alguém tem que melhor coordenar as ações da polícia no combate ao crime. Porque, do jeito que está, dá para desconfiar que exista realmente uma desinteligência por trás disso tudo. E aí E aí Obrigado.